É útil lembrar que tal é realmente a significação interior de numerosos ensinamentos antigos. O mais bem conhecido de nós é o cristianismo ou o ensinamento dos evangelhos, onde todas as explicações da vida humana se baseiam na ideia de que os homens vivem no sonho e devem, antes de tudo, despertar-se. No entanto, quase nunca essa ideia é compreendida como deveria ser, ou seja, no presente caso, ao pé da letra. Entretanto, toda a questão é saber como um homem pode despertar. O ensinamento dos evangelhos exige o despertar, mas não diz como despertar. O estudo psicológico da consciência mostra que é somente a partir do momento em que o homem vê que está adormecido que se pode dizer dele que está a caminho do despertar. Jamais poderá despertar-se antes de ter visto que está adormecido. Esses dois estados, sono e sono desperto, são os dois únicos estados em que vive o homem. Além deles, o homem poderá conhecer dois outros estados de consciência, mas estes só lhe são acessíveis depois de dura e prolongada luta. Esses dois estados superiores de consciência são denominados consciência de si e consciência objetiva. Admite-se, geralmente, que possuímos a consciência de si, que somos conscientes de nós mesmos, ou, pelo menos, que podemos ser conscientes de nós mesmos, mesmo no instante em que desejarmos. Mas, na realidade, a consciência de si é um estado que nós nos atribuímos sem o menor direito. Quanto à consciência objetiva, é um estado do qual nada sabemos. A consciência de si é um estado no qual o homem se torna objetivo em relação a si mesmo e a consciência objetiva é um estado no qual ele entra em contato com o mundo real ou objetivo, do qual está atualmente separado pelos sentidos, pelos sonhos e pelos estados subjetivos de consciência. Outra definição dos quatro estados de consciência pode ser estabelecida de acordo com as possibilidades que eles oferecem de se conhecer a verdade. No primeiro estado de consciência, o sono, nada podemos saber da verdade. Ainda que cheguem até nós percepções ou sentimentos reais, eles se mesclam aos sonhos e, nesse estado de sono, não podemos distinguir os sonhos da realidade. No segundo estado de consciência, isto é, no sono desperto, só podemos conhecer uma verdade relativa. De onde o termo consciência relativa? No terceiro estado de consciência, ou seja, no estado de consciência de si, podemos conhecer toda a verdade sobre nós mesmos. No quarto estado, que é o estado de consciência objetiva, o homem se encontra em condições de conhecer toda a verdade sobre todas as coisas, pode estudar as coisas em si mesmas, o mundo tal como é. Esse estado está tão longe de nós, que não podemos sequer pensar nele de maneira justa. E temos que nos esforçar por compreender que só podemos ter lampejos de consciência objetiva no estado plenamente realizado de consciência de si. No estado de sono, podemos ter lampejos de consciência relativa. No estado de consciência relativa, podemos ter vislumbres de consciência de si. Mas se quisermos ter períodos mais longos de consciência de si, e não apenas breves clarões, devemos compreender que eles não podem surgir por si só. Exigem um ato de vontade. Isso quer dizer que a frequência e a duração dos momentos de consciência de si dependem do poder que se tem sobre si mesmo. Por consequente, isso significa que consciência e vontade são quase uma única e mesma coisa, ou em todo caso, aspectos de uma mesma coisa. Agora devemos compreender que o primeiro obstáculo no caminho do desenvolvimento da consciência de si no homem é a sua convicção de que já a possui, ou pelo menos de que pode tê-la no instante em que quiser. É muito difícil persuadir um homem de que não está consciente e de que não pode tornar-se voluntariamente consciente. E é particularmente difícil, porque aqui a natureza lhe prega uma peça. Perguntem a um homem se está consciente, ou digam-lhe que não está consciente. E ele responderá que está perfeitamente consciente, e que é absurdo dizer que não está, dado que os ouve e os compreende. E terá toda a razão. Mas, ao mesmo tempo, ele se convocará completamente. Essa é a peça que a natureza lhe prega. Terá razão porque a pergunta ou a observação o terá tornado vagamente consciente por um instante. No instante seguinte, a consciência terá desaparecido. Mas ele irá se lembrar do que você lhe disse, do que respondeu, e certamente acreditará estar consciente. Na realidade, a aquisição da consciência de si supõe um trabalho árduo e prolongado. Como poderia um homem submeter-se a tal trabalho, se pensar que já possui a própria coisa que lhe prometem, como resultado de um trabalho árduo e prolongado? Naturalmente, o homem não empreenderá esse trabalho e não o considerará uma necessidade, enquanto não tiver adquirido a convicção de que não possui, nem a consciência de si, nem tudo o que com ela se relaciona, isto é, a unidade, a individualidade, o eu permanente e a vontade. Isso nos leva à questão das escolas. Com efeito, os métodos de desenvolvimento da consciência de si, da unidade do eu permanente e da vontade, só podem ser dados por escolas especiais. Devemos compreendê-lo claramente. Os homens no nível da consciência relativa não podem descobrir esses métodos por si mesmos, e tais métodos não podem ser descritos nos livros nem ensinados nas escolas comuns, pela simples razão de que são diferentes para cada indivíduo e de que não existe método universal igualmente aplicável a todos. Em outras palavras, isso significa que os homens que querem mudar seu estado de consciência necessitam de uma escola, mas antes de tudo, devem dar-se conta de que precisam dela. Enquanto acreditarem em poder fazer algo por si mesmo, não poderão tirar nenhum proveito de uma escola. Ainda que a encontrem, as escolas existem somente para aqueles que precisam delas e sabem que precisam delas. A noção de escola, o estudo das diferentes espécies de escolas que podem existir, o estudo dos princípios e métodos de escola, ocupa um lugar muito importante no estudo da psicologia, baseada na ideia de evolução. Pois sem escola, não pode haver evolução alguma. É até impossível dar o primeiro passo, pois ignora-se como fazê-lo. Menos ainda se pode continuar ou alcançar, seja o que for. Isso significa que depois de ter desembaraçado da primeira ilusão, a de já possuir tudo o que se pode possuir, cumpre desembaraçar-se da segunda ilusão, a de poder obter algo por si mesmo, pois por si mesmo nada se pode obter. Estas conferências não são uma escola, nem sequer o começo de uma escola. Uma escola exige uma pressão de trabalho muito mais forte. Nessas conferências, porém, posso dar a meus ouvintes algumas ideias sobre a maneira como as escolas trabalham e dizer-lhes de que modo se pode descobri-las. Já dei duas definições de psicologia. Primeiro, disse que psicologia era o estudo das possibilidades de evolução do homem e depois que psicologia era o estudo de si. Queria dizer que só a psicologia, cujo objeto é a evolução do homem, é digna de ser estudada e que a psicologia que se ocupa de uma única fase do homem, sem nada a conhecer das demais, evidentemente incompleta e não pode ter valor algum, nem sequer de um ponto de vista puramente científico. Isso é do ponto de vista da experiência e da observação. Com efeito, a fase atual, tal como a estuda a psicologia comum, não existe separadamente como tal e comporta numerosas subdivisões que vão desde as fases inferiores até as superiores. Além do mais, a própria experiência e a observação mostram que não se pode estudar a psicologia como se estuda qualquer outra ciência, sem relação direta alguma consigo mesmo. cumpre começar o estudo da psicologia partindo de si. Se confrontarmos, por um lado, o que podemos saber sobre a fase seguinte da evolução do homem, no curso da qual adquirar a consciência, a unidade interior, um eu permanente e à vontade, e por outro, certos dados de observação de si que nos permitem reconhecer que não possuímos nenhum destes poderes e faculdades que nos atribuímos. Tropeçaremos em nova dificuldade, em novo esforço para compreender a significação da psicologia, e sentiremos a necessidade de nova definição. As duas definições dadas na conferência anterior não são suficientes porque o homem não sabe qual evolução lhe é permitida. Não vê em que ponto se encontra atualmente e se atribui características que pertencem às fases superiores da evolução. De fato, ele não pode estudar-se sendo incapaz de distinguir entre o imaginário e o real nele. O que é mentir? Em linguagem corrente, mentir quer dizer defomar, ou, em certos casos, dissimular a verdade, ou o que se acredita ser a verdade. O que é mentir? Em linguagem corrente, mentir quer dizer deformar, ou, em certos casos, dissimular a verdade, ou o que se acredita ser a verdade. Tal espécie de mentira desempenha um papel muito importante na vida. Há, porém, formas muito piores de mentir, as que o homem diz sem saber que mente. Já lhes disse que, em nosso estado atual, não podemos conhecer a verdade que somente nos é dado conhecê-la no estado de consciência objetiva. Como podemos, então, mentir? Parece haver aí uma contradição, mas, na realidade, não existe nenhuma. Não podemos conhecer a verdade, não podemos fingir conhecê-la. E mentir é isso. A mentira preenche nossa vida toda. As pessoas aparentam saber tudo sobre Deus, a vida futura, o universo, as origens do homem, a evolução, e sobre todas as coisas. Mas, na realidade, nada sabem, nem sequer sobre si mesmas. E, cada vez que falam de algo que não conhecem, como se o conhecessem, elas mentem. Então, o estudo da mentira torna-se a importância primordial em psicologia. Isso poderia até conduzir a esta terceira definição de psicologia. A psicologia é o estudo da mentira. A psicologia dá particular atenção às mentiras que o homem conta sobre si mesmo. Essas mentiras tornam muito difícil o estudo do homem. Tal como é, o homem não é um artigo autêntico. É a imitação de algo, e até mesmo uma péssima imitação. Imaginem que um sábio de um planeta distante receba da Terra a mostra de flores artificiais, sem nada saber sobre as flores verdadeiras. Para ele, será extremamente difícil defini-las, explicar sua forma, suas cores, os materiais de que são feitas, algodão, arame, papel colorido, e classificá-las de um modo qualquer. Com relação ao homem, a psicologia encontra-se em situação totalmente análoga. É obrigada a estudar um homem artificial, sem conhecer o homem real. É evidente que não é fácil estudar um ser como o homem, que não sabe, ele próprio, o que é real, o que é imaginário nele mesmo. De modo que a psicologia deve começar por estabelecer distinção entre o real e o imaginário no homem. É impossível estudar o homem como um todo, enquanto ele está dividido em duas partes. Uma que, em certos casos, pode ser quase inteiramente real, e outra que, em certos casos, pode ser quase inteiramente imaginária. Na maioria dos homens comuns, essas duas partes estão entremescladas e não é fácil distingui-las, se bem que cada uma delas esteja presente e cada uma possua significação e efeitos particulares. No sistema que estudamos, essas duas partes são chamadas essência e personalidade. A essência é o que é inato no homem. A personalidade é o que é adquirido. A essência é seu bem próprio, o que é dele. A personalidade é o que não é dele. A essência não pode perder-se, não pode ser modificada nem degradada tão rapidamente como a personalidade. A personalidade pode ser modificada quase por completo com uma mudança de circunstâncias. Pode perder-se ou deteriorar-se facilmente. Se tento descrever o que é a essência, devo dizer, antes de tudo, que é a base da estrutura física e psíquica do homem. Por exemplo, um homem é por natureza o que se chama de bom marinheiro e outro não é. Um tem ouvido musical e o outro não tem. Um tem o dom das línguas e o outro carece dele. Eis aí a essência. A personalidade é tudo o que pode ser aprendido de um modo ou de outro, em linguagem corrente, consciente ou inconscientemente. Na maioria dos casos, inconscientemente, significa por imitação, desempenhando a imitação, de fato, um papel muito importante na construção da personalidade. Mesmo nas funções instintivas, que por natureza deveriam ser isentas da personalidade, existem geralmente muitos gostos adquiridos. todos, isto é, toda espécie de eu gosto e eu não gosto, artificiais, adquiridos todos por imitação ou imaginação. Esses gosto e não gosto artificiais desempenham um papel muito importante e desastroso na vida do homem. Por natureza, o homem deveria gostar do que é bom para ele e detestar o que é mal para ele. E assim é, enquanto a essência domina a personalidade, como deveria fazê-lo, ou dito de outro modo, enquanto o homem é são e normal. Mas quando a personalidade começa a dominar a essência e o homem já é menos são, começa a gostar do que é mal para ele e a detestar o que lhe é bom. E aqui tocamos no que pode correr o risco de ser falseado em primeiro lugar, nas relações entre a essência e a personalidade. Normalmente a essência deve dominar a personalidade e a personalidade pode ser então muito útil. Mas quando a personalidade domina a essência, isso acarreta os piores resultados. Deve-se compreender que a personalidade é também necessária ao homem. Não podemos viver sem personalidade e apenas com a essência, mas a essência e a personalidade devem crescer paralelamente e jamais uma deve prevalecer sobre a outra. Casos em que a essência prevalece sobre a personalidade encontram-se entre as pessoas incultas. Esses homens simples, como se diz, podem ser boníssimos e até inteligentes, mas são incapazes de desenvolver-se com aqueles cuja personalidade é mais desenvolvida. Casos em que a personalidade prevalece sobre a essência encontram-se pessoalmente entre as pessoas cultas e a essência permanece então num estado de semicrescimento ou de desenvolvimento incompleto. Desse modo, quando há desenvolvimento rápido e prematuro da personalidade, o crescimento da essência pode praticamente deter-se em idade muito tenra. E o resultado é que vemos homens e mulheres de aparência adulta, cuja essência, porém, permaneceu na idade de 10 ou 12 anos. Inúmeras condições da vida moderna favorecem esse subdesenvolvimento da essência. Por exemplo, o empolgamento pelo esporte e, sobretudo, pela competição desportiva. Pode muito bem deter o desenvolvimento da essência e, às vezes, até em idade tão tenra que a essência nunca mais é capaz de erguer-se novamente. Isso mostra que a essência não pode ser encarada unicamente com relação à constituição física, no sentido simples desta noção. Afim de explicar mais claramente o que significa a essência, é necessário, uma vez mais, que eu volte ao estudo das funções. Disse na primeira conferência que o estudo do homem começa pelo estudo de quatro funções, intelectual, emocional, motora e instintiva. Segundo a psicologia comum e o pensamento comum, sabemos que as funções intelectuais são assumidas e controladas por determinado centro, que se chama mente, ou intelecto, ou cérebro. E isso é muito justo. Entretanto, para que seja realmente justo, devemos compreender que as outras funções também são controladas por um cérebro, ou o centro particular a cada uma delas. Então, do ponto de vista desse ensinamento, há quatro cérebros, ou quatro centros, que controlam nossas ações ordinárias. O cérebro, ou centro intelectual, o centro emocional, o centro motor, e o centro instintivo. Quando os mencionarmos a seguir, vamos chamá-los sempre centros. Cada centro é completamente independente dos outros, possui uma esfera de ação particular, e seus próprios poderes e suas próprias modalidades de desenvolvimento. Os centros, isto é, sua estrutura, suas capacidades, seus lados fortes e seus pontos débeis, pertencem à essência. Seu conteúdo, isto é, tudo o que cada um deles adquire, pertence à personalidade. O conteúdo do centro será explicado mais adiante. Como já disse, para o desenvolvimento do homem, a personalidade é tão necessária quanto a essência, mas deve manter-se em seu lugar, isto é, quase impossível de se efetuar, porque a personalidade está cheia de ideias falsas sobre si mesma. Não quer nunca permanecer em seu lugar, porque seu verdadeiro lugar é secundário e subordinado. Não quer conhecer a verdade sobre si mesma, porque conhecer a verdade significaria abandonar a situação usurpada e ocupada a situação inferior, que na realidade lhe compete. A falsa situação na qual se encontra, a essência e a personalidade, uma em relação à outra, determina a falta de harmonia no estado atual do homem e o único meio de sair desse estado de desarmonia é o conhecimento de si. Conhece-te a ti mesmo. Este era o primeiro princípio e a primeira exigência de todas as antigas escolas de psicologia. Lembramos-nos ainda dessas palavras, mas perdemos sua significação. Pensamos que nos conhecermos a nós mesmos quer dizer conhecermos nossas particularidades, nossos desejos, nossos gostos, nossas capacidades e nossas intenções, quando na realidade isso significa nos conhecermos como máquinas, isto é, nos conhecermos a estrutura da nossa máquina, suas partes, as funções das diferentes partes, as condições que reagem, seu trabalho e assim por diante. Compreendemos, em geral, que não podemos conhecer máquina alguma sem haver-la estudado. Devemos nos lembrar disso quando se trata de nós mesmos e devemos estudar nossa própria máquina como máquina que é. O meio de estudá-la é a observação de si. Não existe outro meio e ninguém pode fazer esse trabalho por nós. Devemos fazê-lo nós mesmos. Antes, contudo, devemos aprender como observar. Quero dizer que devemos compreender o lado técnico da observação. Devemos saber que é necessário observar diferentes funções e distingui-las entre si, recordando ao mesmo tempo o que sabemos dos diferentes estados de consciência, do nosso sono e dos nossos numerosos eus que existem em nós. Tais observações darão resultado prontamente. Em primeiro lugar, o homem notará que não pode observar imparcialmente nada do que encontra em si mesmo. Certos traços lhe agradarão, outros lhe desagradarão, o irritarão ou mesmo lhe causarão horror. E não pode ser de outro modo. O homem não pode estudar-se como se fosse uma estrela longínqua ou curiosa espécie de fóssil. Naturalmente, gostará nele daquilo que favorece o seu desenvolvimento e detestará aquilo que torna esse desenvolvimento mais difícil ou até impossível. Isso quer dizer que, muito pouco tempo depois de haver começado a observar-se, distinguirá entre si os traços úteis e os traços prejudiciais. Isto é, isto é, úteis ou prejudiciais do ponto de vista de um conhecimento possível de si mesmo, de um despertar possível, de um desenvolvimento possível. Discernerá nele o que pode tornar-se consciente e o que não pode e deve ser eliminado. Ao se observar, nunca deverá esquecer que o estudo de si é o primeiro passo no caminho de sua evolução possível. Devemos agora examinar quais são esses traços prejudiciais que o homem encontra em si mesmo. De modo geral, são todas as manifestações mecânicas. Como já dissemos, a primeira é mentir. A mentira é inevitável na vida mecânica. Ninguém pode escapar dela e quanto mais cremos estar livres da mentira, mais ela nos tem em seu poder. A vida tal qual é hoje não poderia continuar sem a mentira. Mas do ponto de vista psicológico, a mentira tem outro sentido. Significa falar de coisas que não conhecemos e que nem sequer podemos conhecer, como se as conhecêssemos e como se pudéssemos conhecê-las. Devem compreender bem que não me coloco num ponto de vista moral, seja qual for. Não chegamos ainda à questão do que é bom e do que é mal em si. Coloco-me no simples ponto de vista prático. Falo só do que é útil ou prejudicial ao estudo de si e ao desenvolvimento de si. Começando desse modo, o homem aprende muito depressa a descobrir os sinais pelos quais pode reconhecer em si mesmo as manifestações prejudiciais. Descobre que quanto mais controla uma manifestação, menos prejudicial ela é. E que quanto menos a controla, por conseguinte, quanto mais mecânica ela é. Mais prejudicial se pode tornar. Ao compreender isso, o homem tem medo de mentir, não por razões morais, repito, mas porque não pode controlar sua mentira e porque a mentira o controla. Isso é, controla suas funções. O segundo traço perigoso que encontra em si mesmo é a imaginação. Depois de ter começado a observar-se, chega bem depressa a conclusão de que o principal obstáculo à observação é a imaginação. Quero observar alguma coisa, mas em lugar disso é tomado pela imaginação e se esquece de observar. Não tarda a dar-se conta de que a palavra imaginação é dado um sentido fictício e de modo algum justificado, o de faculdade criadora ou seletiva. Percebe que a imaginação é uma faculdade destrutiva, que ele nunca pode controlá-la e que ela sempre o arrasta para longe de suas decisões mais conscientes, numa direção aonde não tinha intenção de ir. A imaginação é quase tão perniciosa quanto a mentira. De fato, imaginar é mentir-se a si mesmo. O homem começa a imaginar algo para dar prazer a si mesmo e rapidamente começa a acreditar no que imagina, pelo menos em parte. Descobre-se ainda, às vezes, até o início, quantas consequências perigosas pode ter a expressão das emoções negativas. Por emoções negativas, designam-se todas as emoções de violência ou depressão, compaixão de si mesmo, cólera, suspeita, medo, contrariedade, aborrecimento, desconfiança, ciúme, etc. Comumente aceita-se a expressão das emoções negativas como coisa inteiramente natural e até necessária. Frequentemente, as pessoas chamam na sinceridade. É claro que isso nada tem a ver com sinceridade. É simplesmente sinal de debilidade no homem, sinal de mau caráter e de impotência de guardar para si seus próprios agravos. O homem compreende isso quando se esforça em opor-se às suas emoções negativas e isso é uma nova lição para ele. Vê que não basta observar as manifestações mecânicas? É preciso resistir a elas porque, sem resistir-lhes, não pode observá-las. Sua aparição é tão rápida, tão familiar e tão imperceptível que é impossível notá-las, se não fizermos esforços suficientes para criar-lhes obstáculos. Depois da expressão das emoções negativas, cada um pode descobrir em si mesmo e nos outros um traço mecânico curioso. É o fato de falar. Não há mal algum no próprio fato de falar, mas em certas pessoas e muito particularmente nas que menos se dão conta disso, falar converte-se realmente num vício. Falam o tempo todo, onde se encontrem, no trabalho, viajando, até dormindo. Não param nunca de falar. Quando podem falar a alguém e se não há ninguém, falam consigo mesmas. Também aí é necessário não só observar, mas resistir o mais possível. Se alguém se permite falar sem resistir, nada pode observar, e os resultados das observações que faz evaporam-se imediatamente em tagarelice. As dificuldades que o homem experimenta para observar essas quatro manifestações, mentir, imaginar, expressar emoções negativas e falar sem necessidade, vão lhe mostrar sua completa mecanicidade e a própria impossibilidade em que se encontra de lutar contra essa mecanicidade sem ajuda, ou seja, sem um novo saber e sem assistência direta. Pois mesmo que tenha recebido certas indicações, o homem se esquece de utilizá-las. Se esquece de observar-se. Em outras palavras, recai no sono e tem que ser sempre despertado. Essa queda perpétua no sono apresenta certos aspectos bem determinados de que a psicologia comum nada sabe, ou pelo menos, que ela não pode nem classificar nem definir. Esses aspectos necessitam de um estudo especial. São em número de dois. O primeiro denomina-se identificação. A identificação é um estado curioso, no qual o homem passa mais da metade de sua vida. O homem identifica-se com tudo. Com o que diz, com o que sabe, com o que crê, com o que não crê, com o que deseja, com o que não deseja, com o que o atrai ou com o que o repele. Tudo o absorve, e é incapaz de separar-se da ideia, do sentimento ou do objeto que o absorve. Isso quer dizer que, no estado de identificação, o homem é incapaz de considerar imparcialmente o objeto de sua identificação. É difícil encontrar uma coisa, por pequena que seja, com a qual o homem não possa identificar-se. Ao mesmo tempo, no estado de identificação, o homem tem menos controle que nunca sobre suas reações mecânicas. Manifestações tais como a mentira, a imaginação, a expressão das emoções negativas e a tagarelice constante exigem a identificação. Não podem existir sem identificação. Se o homem pudesse libertar-se da identificação, iria se libertar de muitas manifestações inúteis e tolas. A identificação, seu verdadeiro sentido, suas causas e resultados, são admiravelmente descritos no pilocalia, da qual falamos na primeira conferência. Mas não se poderia encontrar, na psicologia moderna, o menor sinal de compreensão a esse respeito. É uma descoberta psicológica, completamente esquecida. O segundo fator do sono é um estado muito próximo da identificação, chamado consideração. De fato, considerar é identificar-se com as pessoas. É um estado no qual o homem se preocupa constantemente com o que as pessoas pensam dele. Tratam-no de acordo com seus méritos, admiram-no o bastante e assim até o infinito. A consideração desempenha um papel muito importante na vida de cada um, mas para certas pessoas converte-se em obsessão. Sua vida inteira está tecida de consideração, quer dizer, de preocupação, de dúvida e de suspeita, a ponto de não deixar lugar para mais nada. O mito do complexo de inferioridade e dos outros complexos nasceu desses fenômenos vagamente percebidos, mas não compreendidos de identificação e de consideração. A identificação e a consideração devem ambas ser observadas de maneira muito séria. Só o pleno conhecimento que delas se possa ter permite enfraquecê-las. Se não se pode vê-las em si mesmo, pode facilmente observá-las nos outros. Mas é preciso que nos lembremos de que nós próprios não somos em nada diferente dos outros. A esse respeito, todos os homens são iguais. Voltando ao que dizíamos há pouco, devemos nos esforçar em ter uma ideia mais clara da maneira pela qual o desenvolvimento do homem deve começar. E devemos compreender em que o estudo de si pode nos ajudar nisso. Desde o início encontramos uma dificuldade em nossa linguagem. Por exemplo, queremos falar do homem do ponto de vista da evolução, mas a palavra homem, na linguagem comum, não admite variação alguma, gradação alguma. O homem que nunca está consciente e nem sequer suspeita disso, o homem que luta para tornar-se consciente, o homem que é plenamente consciente, tudo é a mesma coisa para a nossa linguagem. Num caso como no outro é sempre o homem. Para evitar essa dificuldade, para facilitar a classificação das novas ideias que apresenta, este ensinamento divide o homem em sete categorias. As três primeiras categorias estão praticamente no mesmo nível. O homem número um é um homem no qual o centro instintivo ou o centro motor prevalece sobre o centro intelectual e emocional. Dito de outro modo, é o homem físico. O homem número dois é um homem no qual o centro emocional prevalece sobre os centros intelectual, motor e instintivo. É o homem emocional. O homem número três é um homem no qual o centro intelectual prevalece sobre os centros emocional, motor e instintivo. É o homem intelectual. Na vida comum, só encontramos essas três categorias de homens. Cada um de nós, cada um daqueles que conhecemos, é um homem número um, um homem número dois ou um homem número três. Há categorias superiores de homens, mas nenhum de nós pertence, desde o nascimento, a essas categorias superiores. Os homens nascem todos números um, dois ou três, e só podem atingir as categorias superiores passando por escolas. O homem número quatro não nasceu como tal. É produto de uma cultura de escola, difere dos homens um, dois ou três, pelo conhecimento que tem de si mesmo, pela compreensão de sua própria situação e pelo fato de ter adquirido um centro de gravidade permanente. Essa última expressão significa que, para ele, a ideia de adquirir a unidade, a consciência, o eu permanente e a vontade, isto é, a ideia de seu desenvolvimento, tornou-se mais importante que todos os outros interesses. A essas características do homem número quatro, é preciso acrescentar que suas funções e seus centros estão mais bem equilibrados, e isso num nível que ele jamais teria podido atingir antes de haver trabalhado sobre si mesmo, segundo os princípios e métodos de uma escola. O homem número cinco é um homem que adquiriu a unidade e a consciência de si. É diferente do homem comum, pois já trabalha nele um dos centros superiores, e possui numerosas funções e poderes que o homem comum, os homens um, dois ou três, não possuem. O homem número seis é um homem que adquiriu a consciência objetiva, outro centro superior trabalha nele. Possui um número muito maior de faculdades e poderes novos que estão muito além do entendimento do homem comum. O homem número sete é um homem que alcançou tudo o que um homem pode alcançar. Tem um eu permanente e uma vontade livre. Pode controlar em si mesmo todos os estados de consciência, e deste momento em diante não poderá perder absolutamente nada do que adquiriu. Segundo outra definição, é imortal nos limites do sistema solar. É muito importante compreender essa divisão do homem em sete categorias, pois ela encontra aplicação em todas as formas possíveis de estudo da atividade humana. Constitui nas mãos daqueles que a compreendem uma ferramenta das mais sólidas, um instrumento dos mais sutis para definir manifestações que, sem ela, são impossíveis de definir. Tomem, por exemplo, os conceitos gerais de religião, de arte, de ciência e de filosofia. Começando pela religião, podemos ver de imediato que há forçosamente uma religião do homem número um, que abarca todas as formas de fetichismo, seja qual for o nome que se lhes dê. Uma religião do homem número dois, isto é, uma religião de emoção, de sentimento que às vezes chega até o fanatismo, até as formas mais brutais da intolerância, até a perseguição dos hereges e assim por diante. Uma religião no homem número três, uma religião teórica, escolástica, cheia de argúcias sobre palavras, as formas, os rituais, que assumem mais importância que qualquer outra coisa. Uma religião do homem número quatro, isto é, do homem que trabalha no desenvolvimento de si. Uma religião do homem número cinco, ou seja, a religião de um homem que alcançou a unidade e pode ver e conhecer muitas coisas que os homens número um, dois ou três não podem ver nem conhecer. E por fim, uma religião do homem número seis e uma religião do homem número sete, sobre as quais não podemos conhecer absolutamente nada. A mesma divisão aplica-se à arte, à ciência e à filosofia. Deve haver uma arte do homem número um, uma arte do homem número dois, uma arte no homem número três, uma ciência no homem número um, uma ciência no homem número dois e uma ciência no homem número três, uma ciência no homem número quatro e assim por diante. Tentem encontrar exemplos por si mesmos. Essa expansão dos conceitos aumenta muito nossas possibilidades de encontrar soluções justas para muitos de nossos problemas. E isso significa que este ensinamento nos dá a possibilidade de estudar uma nova linguagem. Quero dizer, uma nova para nós, que nos vai permitir encatenar ideias de categorias diferentes que na realidade estão ligadas, e separar ideias que parecem pertencer à mesma categoria, mas que na realidade são diferentes. A divisão da palavra homem em sete denominações, como homem número um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, com tudo o que daí decorre, é um exemplo dessa nova linguagem. Temos assim uma quarta definição de psicologia. A psicologia é o estudo de uma nova linguagem. E essa nova linguagem é a linguagem universal que os homens se esforçam às vezes por descobrir ou inventar. A expressão linguagem universal ou filosófica não deve ser tomada como metáfora. Essa linguagem é universal no mesmo sentido em que os símbolos matemáticos são universais. Mas, ademais, ela contém em si mesma todas as interpretações que dela os homens poderão dar. Você só conhece ainda algumas palavras dessa linguagem, mas elas já lhes dão a possibilidade de pensar e falar com mais precisão do que lhes permite a linguagem comum, ainda que usem terminologias e nomenclaturas científicas ou filosóficas. Terceira Conferência A ideia de que o homem é uma máquina não é nova. É realmente o único ponto de vista científico possível, pois é baseado na experiência e na observação. Durante a segunda metade do século XIX, o que se chamava psicofisiologia dava uma definição muito boa da mecanicidade do homem. O homem era considerado incapaz de fazer qualquer movimento se não recebesse impressões exteriores. Os sábios dessa época sustentavam que se fosse possível privar o homem desde o nascimento de qualquer impressão exterior ou interior, mas mantendo-o vivo, ele seria incapaz de fazer o menor movimento. Tal experiência, evidentemente, é impossível, mesmo com um animal, pois o próprio processo de manutenção da vida, respiração, alimentação e etc., produziria toda sorte de impressões que desencadeariam diferentes movimentos, reflexos, despeitando depois o centro motor. Essa ideia, entretanto, é interessante, pois mostra claramente que a atividade da máquina depende de impressões externas e começa com reações a essas impressões. Na máquina, cada centro está perfeitamente adaptado para receber a espécie de impressões que lhe é própria e para responder a elas da maneira desejada. E quando os centros trabalham corretamente, é possível calcular o trabalho da máquina. Pode-se prever e predizer muitos incidentes e reações que se produzirão na máquina. Pode-se estudá-los e até dirigí-los. Infelizmente, os centros rarissimamente trabalham como deveriam, mesmo num homem considerado são e normal. Isso porque os centros são feitos de tal modo que podem, até certo ponto, substituir-se mutuamente. No plano original da natureza, a finalidade era, sem dúvida alguma, assegurar desse modo a continuidade do funcionamento dos centros e criar uma salvaguarda contra possíveis interrupções no trabalho da máquina, porquanto, em certos casos, uma interrupção poderia ser fatal. Mas essas máquinas indisciplinadas que somos todos nós, a capacidade que têm os centros de trabalhar um pelo outro torna-se tão excessiva que cada um deles raramente faz seu próprio trabalho. Quase a cada minuto, um ou outro centro abandona o seu próprio trabalho e procura fazer o do outro, o qual, por sua vez, procura fazer o de um terceiro. Os centros, como já disse, podem substituir-se um ao outro até certo ponto, mas não completamente. E, nesse caso, trabalham, evidentemente, de maneira muito menos eficaz. Por exemplo, o centro motor pode, dentro de certos limites, imitar o trabalho do centro intelectual, mas só produzirá pensamentos muito vagos, muito desconexos, como nos sonhos e debaneios. Por sua vez, o centro intelectual pode trabalhar em lugar do centro motor. Tende, por exemplo, escrever pensando em cada uma das letras e como formá-las. Você pode tentar experiências semelhantes tratando de serviço do pensamento para fazer qualquer coisa que as mãos ou as pernas podem realizar sem a ajuda dele. Tende, por exemplo, descer uma escada observando cada movimento ou executar um trabalho manual que lhe seja familiar, calculando e preparando um pensamento cada pequeno gesto. Verá logo quão mais difícil se torna o trabalho e até que ponto o centro intelectual é mais lento e mais desajeitado que o centro motor. Pode ainda constatá-lo quando aprende um novo tipo de movimento. Suponha que você aprenda a escrever a máquina ou empreenda qualquer tipo de trabalho físico que seja novo ou, então, tome como exemplo do soldado que se exercita no manejo do fuzil. Durante algum tempo, todos os seus movimentos dependerão do centro intelectual e só mais tarde passarão ao centro motor. Todos conhecemos o alívio que se experimenta quando os movimentos já se tornaram automáticos, quando os ajustes foram feitos e quando não há mais necessidade de pensar nem calcular incessantemente cada movimento. Isso significa que os movimentos passaram para o centro motor, ao qual normalmente pertence. O centro instintivo pode trabalhar pelo centro emocional e este pode, ocasionalmente, trabalhar por todos os outros centros. Em certos casos, o centro intelectual pode trabalhar em lugar do centro instintivo, embora só possa fazer uma parte muito reduzida desse trabalho. Aqui se relaciona com os movimentos visíveis, os movimentos do tórax durante a respiração, por exemplo. É muito perigoso intervir nas funções normais do centro instintivo. É o caso da respiração artificial, descrita às vezes como respiração dos iogues, e que só deve ser empreendida sob a vigilância de um mestre competente e experimentado. Voltando ao trabalho incorreto dos centros, devo dizer que preenche praticamente toda a nossa vida. Nossas impressões esmaecidas, nossas vagas impressões, nossa falta de impressões, nossa lentidão em compreender muitas coisas, frequentemente a nossa identificação e consideração, mesmo a nossa mentira, tudo isso depende do trabalho incorreto dos centros. A ideia do trabalho incorreto dos centros não entra em nossa maneira de pensar, nem em nossa compreensão comum. Não vemos todo o mal que nos faz esse trabalho incorreto. Toda a energia que consome, sem necessidade, todas as dificuldades que nos cria. Esse desconhecimento do trabalho incorreto de nossa máquina está habitualmente ligado à noção ilusória que temos de nossa unidade. Quando compreendemos até que ponto estamos divididos dentro de nós mesmos, começamos a dar-nos conta do perigo que representa esse fato de uma parte de nós mesmos trabalhar em lugar de outra sem que o saibamos. O homem que deseja estudar-se e observar-se, deverá, pois, estudar e observar não só o trabalho correto de seus centros, mas também o trabalho incorreto deles. É necessário conhecer todos os tipos de trabalho incorreto e seus traços característicos em determinados indivíduos. Sem conhecer as próprias imperfeições e defeitos, é impossível conhecer-se. E além dos defeitos comuns a todos, cada um de nós tem seus defeitos particulares, próprios só de si mesmos, que devem ser estudados no momento oportuno. Como já fiz notar no início, a ideia de que o homem é uma máquina posta em ação por influências exteriores, é uma ideia realmente científica. O que a ciência não sabe é que, em primeiro, a máquina humana não atinge seu nível normal de atividade e trabalha muito abaixo desse nível. Isto é, não dá toda a sua capacidade e não funciona com todas as suas partes. Segundo, apesar de numerosos obstáculos, a máquina humana é capaz de desenvolver-se e criar para si mesma níveis muito diferentes de receptividade e de ação. Cumpre-nos falar agora das condições necessárias ao desenvolvimento, pois deve-se recordar que o desenvolvimento é possível e também muito raro e requer muitas condições exteriores e interiores. Deve ter um desejo muito forte de sair de seu estado presente ou um interesse muito grande pelo novo estado desconhecido que a mudança deve trazer. Em suma, deve experimentar uma violenta repugnância por seu estado presente ou uma viva atração pelo estado futuro que ele poderá alcançar. Depois, é preciso ter uma certa preparação. O homem deve ser capaz de compreender o que se lhe diz, deve, além disso, encontrar-se em boas condições exteriores, deve ter tempo bastante para estudar e deve viver num ambiente que torne tal estudo possível. Não podemos enumerar todas as condições necessárias, mas, antes de tudo, elas comportam uma escola. E uma escola implica, no país onde existe, certas condições sociais e políticas, porque uma escola não pode existir em condições quaisquer. Uma vida mais ou menos ordenada, um certo grau de cultura e de liberdade individual lhe são necessários. A esse respeito, nossa época não é particularmente favorável. No Oriente, as escolas estão desaparecendo rapidamente e parece que, em muitos países, sua existência se torna impossível. Citei a respeito, no Novo Modelo do Universo, alguns versículos das leis de Manu, regras para um Sinataka, dona de casa. Capítulo 4 Que não reside em país governado por sudras, nem em país habitado por homens ímpios, nem em país conquistado pelos hereges, nem em país onde abundem os homens das castas mais baixas. 79 Que não permaneça sequer à sombra de uma árvore em companhia de pessoas degradadas, nem de chandalas, os mais baixos dos homens, nem de pucasas, nem de idiotas, nem de homens arrogantes, nem de homens de baixa classe, nem de antiavassaiens, coveiros. Capítulo 8 Número 22 Um reino povoado, povoado sobretudo por sudras, cheio de homens ímpios e privado de habitantes, duas vezes nascidos, rapidamente perecerá por completo, atacado pela fome e pela doença. Essas ideias das leis de Manu são muito interessantes, porque dão ao homem uma base que lhe permitiria compreender as diferentes condições políticas e sociais do ponto de vista do trabalho de escola. Distinguir as condições de um progresso real, daquelas que só trazem a destruição de todos os verdadeiros valores, mesmo que seus partidários pretendam que estas condições sejam progressistas e, desse modo, cheguem a enganar um grande número de pobres de espírito. No entanto, as condições exteriores não dependem de nós. Dentro de um certo limite, e às vezes com grandes dificuldades, podemos escolher o país onde preferimos viver, mas não podemos escolher a nossa época. E no século onde o destino nos colocou, que devemos nos esforçar para encontrar o que queremos. Assim, devemos compreender que a própria preparação para o desenvolvimento de si exige um conjunto de condições exteriores e interiores raramente reunidas. Ao mesmo tempo, porém, devemos compreender que, ao menos no que concerne as condições interiores, o homem não está inteiramente entregue à lei do acidente. Numerosas luzes foram preparadas em sua intenção, graças às quais ele pode encontrar seu caminho, se o deseja verdadeiramente e tem sorte. Suas possibilidades são tão diminutas que o fator sorte não pode ser excluído. Tentemos agora responder a pergunta. De onde nasce no homem o desejo de adquirir um novo conhecimento e de mudar? O homem vive sob duas espécies de influências. Isso deve ser bem compreendido. E a diferença entre as duas espécies de influências deve ser muito clara. A primeira consiste em interesses e atrações criados pela própria vida. Interesses de saúde, segurança, conforto, fortuna, prazeres, distrações, vaidade, orgulho, reputação e etc. A segunda consiste em interesses de outra ordem, despertado por ideias que não são criadas pela vida, mas que têm origem nas escolas. Essas influências não atingem um homem diretamente. São jogadas no tubilhão geral da vida e passam através de muitos espíritos diferentes e atingem o homem pela filosofia, pela ciência, pela religião e pela arte, sempre mescladas às influências da primeira espécie e acabam por perder qualquer semelhança com o que eram no começo. O mais das vezes, o homem não discerne a diferença de origem das influências da segunda espécie e explica-as para si mesmo como tendo a mesma origem que as da primeira espécie. Embora o homem ignora a existência de duas espécies de influências, ambas se exercem sobre ele, e de uma maneira ou de outra ele reage a elas. Ele pode estar mais ou menos identificado com uma ou várias influências da primeira espécie e não sentir as influências da segunda. Ou então, pode ser atraído e tocado por esta ou aquela influência da segunda espécie. Em cada caso, o resultado será diferente. Chamaremos a primeira espécie de influência, influência A, e a segunda, influência B. Se um homem está completamente em poder das influências A, ou de uma influência A em particular, e totalmente indiferente às influências B, nada mudará para ele e suas possibilidades de desenvolvimento diminuirão de ano para ano. Numa certa idade, às vezes até muito cedo, ele pode desaparecer para sempre. Elas podem desaparecer para sempre. O que equivale a dizer que o homem morre, embora permaneça fisicamente vivo, como uma semente sem condições de geminar e de produzir uma planta. Mas se ao contrário, o homem não estiver completamente em poder das influências A, e certas influências B o atraírem, o comoverem, fizerem no pensar, o resultado das impressões que elas produzirem, aglomerar-se-ão nele, atraindo outras influências da mesma espécie, e crescerão ocupando um lugar cada vez mais importante em seu espírito e em sua vida. Quando os resultados das influências B tiverem adquirido bastante força, vão fundir-se para formar no homem o que se chama centro magnético. É preciso compreender de imediato que a palavra centro não tem aqui o mesmo sentido que nas expressões centro intelectual ou centro motor. Esses últimos pertencem à essência. O centro magnético pertence à personalidade. É simplesmente um grupo de interesses que, ao se tornarem bastante fortes, servem, até certo ponto, como fator de orientação e de controle. O centro magnético canaliza nossos interesses em determinada direção e nos ajuda a nelas se manterem. Ao mesmo tempo, ele não pode fazer grande coisa por si mesmo. Uma escola é necessária. O centro magnético não pode substituir uma escola, mas pode ajudar a tomar consciência da necessidade de uma escola. Mas pode ajudar a pôr-se em busca de uma escola, ou se o homem, por acaso, encontrar uma, pode ajudá-lo a reconhecê-la e a tentar não perdê-la. Pois nada é mais fácil de perder que uma escola. A posse de um centro magnético é a primeira exigência, aliás, não formulada de uma escola. Se um homem for privado de centro magnético, ou se tiver um centro magnético insignificante, ou ainda se tiver vários centros magnéticos contraditórios, isto é, se tiver simultaneamente interessado em coisas incompatíveis, no momento em que encontrar uma escola, não se interessará por ela, ou irá criticá-la antes mesmo de saber algo, ou então, seu interesse desaparecerá rapidamente diante das primeiras dificuldades do trabalho de escola. E esta é a principal salvaguarda de uma escola. Sem isso, a escola estaria atravancada de pessoas não qualificadas, que fariam desviar imediatamente o ensinamento. Link dos livros e do Pix na descrição. Apoie esse projeto e inscreva-se no canal. apoia.se barra Cosmos Audiolivros Apoie esse projeto e inscreva-se no canal. Apoie esse projeto e inscreva-se no canal. Apoie esse projeto e inscreva-se no canal. Apoie esse projeto e inscreva-se no canal.